Ministério de Finanças apresenta a opção política e legislativa com a Barazim Jurídico Fundo para aprovisionamento no contrato público em infração CERA. E encontro o Conselho-Ministro Extraordinário quarta-feira, semana-feira, e a Palácio e Governo dele. Ministro de Finanças Rui Augusto Gomes apresenta a opção política e legislativa CERA que o Conselho de Finanças apresenta a opção política e legislativa CERA. Lei e Regime Geral de Aprovisionamento União. A proposta do ministro da Esquinas e da Né foi a intenção de radiar a lei e aprovisionamento no itinerário, o regime geral de itinerário, e depois o direito de implementar a lei e aprovisionamento no ralo, o processo de aprovisionamento no itinerário, e a confusão. A lei é claro, a lei é contribuir para o desenvolvimento econômico em Rai Laran, incentivo ao desenvolvimento do setor privado em Rai Laran, o regime geral de itinerário, e o Ministério da Esquinas e da Natureza, a área de defesa e segurança e saúde em Rai Laran, lei é o impedimento, mas pelo contrário, a lei e aprovisionamento for dada para o governo, ele responde para a exigência direta no começo. O regime jurídico for no aprovisionamento no contrato público CERA, a torre resolve com o trazimento CERA. NEB existe no rádio enquadramento normativo para procedimento com a aquisição de bens no serviço de execução de obra CERA. NEB atende a necessidade de entidade de administração direta ou indireta. Há reportagens em Bem-vindas e Menas TV.